Incentivar junto à sociedade a solução de conflitos através do diálogo e acordos entre as partes. Esse é o principal objetivo da 15ª Semana Nacional de Conciliação. A gente está tendo uma adesão muito boa dos advogados e das empresas. E esse é o espírito da Semana de Conciliação, tentar resolver os litígios sem precisar de uma sentença, de um julgamento, através de um acordo, uma homologação de um acordo. Esse é o espírito da Semana de Conciliação. Neste ano, os conflitos serão solucionados até o dia 4 de dezembro, a maioria deles online. Podem ser resolvidas questões cíveis e de família, tais como divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, guarda de filhos e divisão de bens, também problemas de vizinhança, além de negociação de dívidas, inclusive com a possibilidade de pagamentos com cartão de crédito. As questões incluem também a coleta de material para exame de DNA de confirmação de paternidade não registrada, além de acesso a plataformas digitais de solução de conflitos. A conciliação gera menos desgastes aos envolvidos no processo e ajuda a desafogar a justiça. Os processos que envolvem litígios familiares, relações de consumo, inclusive relações cíveis também. Então, a gente tem um leque bem abrangente de possibilidade de acordo. Quase todas as matérias onde as partes são capazes e o direito é disponível, é possível fazer um acordo. Inclusive nas questões de família, que diz respeito a alimentos, um casal que estava separado de fato, vamos supor, há muito tempo, que chegou a um consenso que realmente deveria se separar. É um exemplo. E na semana da conciliação, essa solução foi dada de maneira célere, numa audiência, sem maiores problemas. Por aqui, estão sendo respeitadas todas as medidas preventivas em relação à Covid-19, mantendo o distanciamento social, todos fazendo uso de máscaras e álcool gel, além de aferição da temperatura logo ao entrar no fórum. Nós estamos usando as salas virtuais, né? Inclusive o CNJ disponibilizou uma sala virtual. É muito simples, a gente entra em contato com as partes, os advogados, enviam o link através do telefone, o telefone disponível na segunda vara. E na hora da audiência, os advogados e as partes acessam a sala virtual através do link que é enviado já com a senha. Então, não tem problema nenhum, o acesso é muito tranquilo e a gente consegue resolver sem problema nenhum.